Hoje você pode, hoje você pode Rassar a xereca no pente da minha glória Hoje você pode, hoje você pode Rassar a xereca no pente da minha glória Rassar a xereca no pente da minha glória Hoje eu vou comer patricinha de Aranop Hoje eu vou comer patricinha de Aranop Hoje eu vou comer patricinha de Aranop Maradancinha da Glock A tropa te deixa forte Vai andar de grito e vai gastar malote Mas só por hoje que tu pode Rolézinho no shopping Baile da Serra, tu escolhe a patricinha Quer dar pros cria pra ter hipop O DJ Sam é sem amor Te come e some no mundo Léo LG sem amor Te come e some no mundo Tu que se iludiu Com o sorriso dos vagabundo Minó da Serra Te come e some no mundo Tu que se iludiu Com o sorriso dos vagabundo É bandido, é tráfico Apresento pra você, DJ Léo LG Alô, é a tropa Puxa a tropa de samba É o DJ Menor da Serra É o DJ Menor da Serra Posta no pentão de 30 É o DJ Menor da Serra Maradancinha da Glock É bandido, é tráfico Quando o PH seiga Nós no YouTube fudeu A T� entrepreneurs É o DJ more Mas no YouTube fudeu Amén É o DJ Sejam commentando Camara de espíritas É o DJ É o DJ